e dá um oi aí paula é paula né olha aí e tudo que a gente conquistou é o pessoal não veio o resto e olha a cobra a própria própria folha faz adubo né ah meu deus achou que era história gente me deu até um arrepio agora não é antigo né como é que fala é que a pessoa era pequena vassoura vai acordar o povo vai acordar o povo o nome da minha mãe gente olha a sociedade gente o povo não acredita em mim você deixou ver aqui não temor não peeling não não é não não Obrigado.